Antes do terremoto interromper a reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, os membros aprovaram um documento acusando Israel de crimes de guerra. O governo de Tel Aviv estaria praticando um genocídio contra os palestinos. Esta resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU apela a todos os estados para cessarem a venda, transferência e a entrega de armas, munições e outros equipamentos militares a Israel, a fim de evitar novas violações do direito humanitário internacional e violações e abusos dos direitos humanos. O texto ainda condena o uso de armas explosivas de amplo alcance por Israel em áreas povoadas de Gaza e o uso de inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisões militares que poderiam contribuir para crimes internacionais. Esta é a primeira posição tomada pelo Conselho de Direitos Humanos sobre o conflito em curso desde o dia 7 de outubro do ano passado, após o ataque do Hamas a Israel. Embora o texto seja duro com Israel, o Conselho não dispõe de meios para impor as suas resoluções. 28 dos 47 membros do Conselho votaram a favor da resolução apresentada pelo Paquistão. A África do Sul, que atua ativamente no Tribunal Internacional de Justiça para que o genocídio do povo palestino seja reconhecido, denunciou a duplicidade de critérios. Seis países votaram contra, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha. Outros 13, entre eles a França, a Índia e o Japão, se abstiveram. De acordo com a França, a referência ao genocídio não pode ser incluída num texto de alcance como o de uma resolução deste Conselho, sem que a qualificação tenha sido validada por uma autoridade jurisdicional habilitada para isso. A operação militar levada a cabo por Israel em Gaza em retaliação deixou mais de 33 mil mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. O documento ainda exige que Israel acabe com a sua ocupação do território palestino em curso desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental. E também que Israel levante imediatamente o bloqueio à faixa de Gaza e todas as outras formas de punição coletiva. O texto votado nesta sexta-feira não cita o Hamas, mas condena o lançamento de foguetes contra áreas civis israelenses e os ataques contra civis, como o ocorrido em 7 de outubro de 2023, além de exigir a libertação imediata de todos os reféns. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou nesta sexta-feira que Israel vai permitir a entrega de ajuda humanitária à faixa de Gaza através do ponto de passagem de Erez. Após um telefonema com o presidente americano Joe Biden, que, pela primeira vez, condicionou o apoio dos Estados Unidos a Israel à proteção dos civis palestinos em Gaza. O governo brasileiro se absteve numa votação no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e deixou de apoiar um pedido de extensão do prazo de trabalho da Comissão de Inquérito sobre Crimes de Guerra na Ucrânia. A comissão havia sido criada em março de 2022, com o voto favorável do Brasil, após a invasão do território ucraniano por tropas russas. Durante a votação, o embaixador Tovar da Silva Nunes, representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, afirmou que os termos da resolução aprovada poderiam impedir o diálogo entre os dois lados na guerra. Acomissão de Inquérito